E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro, Dão Mapada. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um, resumo de livro. Título, Dão Mapada Autor, Ashara Gudarakita Editora, Mosteiro Budista Teravada Páginas, 87 O Dão Mapada é considerado uma das mais populares obras da literatura teravada, que é a mais antiga dentre as escolas budistas. Segundo a tradição, os 423 aforismas do Dão Mapada foram ditados pelo próprio Buda em várias ocasiões. A obra é composta por 423 estrofes distribuídas ao longo de 26 capítulos. Em linguagem simples, seus versos ensinam como adotar uma vida que leva à iluminação. Os que conseguem seguir esse caminho seguem seu Dharma. E o livro é um guia, um mapa para chegar lá, por meio dos ensinamentos de Buda. Precisamos sentir o poder do conhecimento através da experiência de conhecer. Não adianta estar próximo do conhecimento, não adquirimos o conhecimento de coisas apenas por estarmos próximos. Um prato não sente o gosto da sopa, ainda que esteja em contato direto com ela. Mas ao simples toque da sopa com a nossa língua, conseguimos distinguir o sabor. Devemos nos abster de substâncias que nublam nosso pensamento e raciocínio. O mundo nos oferece uma infinidade de elementos causadores de dores internas. Somente o ser sóbrio tem total domínio do que pensa e faz. Somente a sobriedade pode trazer ao homem o verdadeiro caminho da paz espiritual, o caminho da iluminação desvelado por Buda. Precisamos entender que o sofrimento e a insatisfação fazem parte da vida. Momentos tristes acontecem em todas as fases da existência humana. Sofrer é uma condição humana, e não há como lutar contra isso. Sofremos porque somos apegados às coisas, ao desejo de sempre buscar mais, em um ciclo sem fim. Esquecemos que tudo o que está associado ao desejo e aos prazeres é ilusório e passageiro. Devemos aprender com o sofrimento para buscarmos o caminho da paz, que é trilhado quando nos libertamos dos desejos. Cada verso se torna um ensinamento para toda a vida. Cada verso em si já poderia conter todas as possibilidades de discussões e entendimentos. Entre eles, alguns são de uma simplicidade, e por isso, de uma beleza inigualáveis. Verdades óbvias, que ditas da maneira correta nos desvelam a verdade da realidade que nos cerca. Não somos nada e não temos nada. O que levamos são os nossos pensamentos e boas ações. É a busca do caminho da iluminação o que realmente importa. Todos morreremos. Daqui a pouco tempo, estaremos como as folhas que apodrecem no solo. Servimos ao nosso propósito e então deixaremos que outras vidas possam florescer. E então somente alimentaremos o solo para os próximos pisarem. Disso podemos compreender que os desejos, angústias e tristeza dessa existência são totalmente passageiras. O tempo gasto com maledicências, obscenidades, pensamentos negativos, raiva e vingança, é um tempo perdido. E dentro do pensamento de que o tempo da vida é infinito, mas o nosso tempo na existência é curto, torna-se importante valorizar cada segundo. Valorizamos o nosso tempo quando compartilhamos de momentos simples, de momentos de elevação do pensamento, sempre que buscamos o caminho da iluminação. O budismo ensina uma possibilidade de cessar o sofrimento. Chamado de nobre caminho óctuplo ou o caminho de oito aspectos. São eles, compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta. O que o livro apresenta é um guia, não uma regra. Não basta apenas seguirmos os passos do livro, precisamos viver de corpo e alma os ensinamentos de Buda. O Dhammapada não é um livro. É um ensinamento. Não é fácil seguir os ensinamentos de Buda, provavelmente jamais encontraremos o fim do caminho da iluminação proposto por Buda, mas podemos, ao menos, começar a trilhá-lo. Para qualquer distância ser percorrida, por maior que ela seja, o início é sempre um passo. Esse livro é a possibilidade de dar esse primeiro passo. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro. E aí Obrigado. Obrigado.